Consultor no Autoridade BTLP revê documento de estudo viabilidade com a badada B, Rússia Railaco Nugleno, Hermera, Mai Capital Dili. Presidente Autoridade B, Empresa Pública Timor-Leste, Carlos Peloi, Estudo Viabilidade, Baplano Governo, Atudada B, Rússia Railaco Nugleno, Rússia Município Hermera, Mai Capital Dili, SEDAL conclui. Equipe A Trabalho, Rússia Webê Fale Documento, Baplano Estudo, Rússia面, Rússia Railaco Nugleno, Tamparelator Estudo Anterior, Ratudo, Viável, Atudada B, Rússia Railaco Nugleno, A gente vai concluir o relatório final e agora é o processo de revisão. A gente vai ver que a equipa do Timor-Leste, ANAS, ADN, MPS, Amutuco, a gente vai ver o documento e a gente vai ver que a equipa técnica conclua mais. Depois, a gente vai ter consulta para a gente ver o resultado. A gente vai ter consulta para a gente ver o projeto de conservação da área de Carailaco ou Glenon, só que a gente precisa de financiamento. Consultor para estudo viabilidade atudada bem do município Hermera Maidili, mas com a empresa Dongshun, do município Correia do Sul. Rony Silva, Bento Martins, RTTL.